Não sou um parâmetro muito de professor polido. Então, não sei se vocês têm problema com isso. Professor meio biruta. Dá para trocar ainda, hein? Está em tempo. Mas eu não sou um professor muito padrão, não, tá, gente? Eu sou meio povão mesmo. Muitas vezes vocês vão me ver falando errado. Falando errado é o que eu digo falando bem, hein? É como se tivesse uma roda de amigo. Porque eu não gosto de me colocar em posição diferente de vocês. Para mim, eu acho que isso atrapalha o ensino. Então, vamos fazer um combinado. Agora que já está gravando. Horário. Hoje a gente começou 19h15. Nesse período que vocês estão assistindo as aulas em casa, a gente entende que vocês podem ter um pouco de dificuldade de chegar em casa, já correr por 7h15 para o computador e assistir a aula. O que vocês acham? Teria alguém que tem uma proposição de horário melhor? A gente começa um pouquinho mais tarde. Ou, de repente, querem começar mais cedo? Pode ser também, né? O que vocês acham? Para mim, vai ser um pouco mais tarde, professor. Para mim também, professor. Seria melhor um pouquinho mais tarde, porque eu chego do trabalho em cima da hora da aula. É, justamente nesse caso. Já me ajudaria. O que vocês acham, então, de 7h30? Sim, eu fiquei perfeito. Olha, Flávia também, ótimo. Gabriel, muito bom. Matheus, pode ser. Evelyn, bom. Não tem problema, professor. Eu acho que 15 minutos não é muita coisa, mas já é um tempo, pelo menos, para a gente chegar em casa e dar aquela esfriada no sangue, acalmada, tomar um café, e daí partir para a aula. Pode ser, então? Combinado? Não tem, sim. Acho que 15 minutos não tem tanto prejuízo para a gente, né? Quanto à forma da aula, vocês já estão cientes, eu acredito? Serão só 50 minutos de aula por determinação da reitoria? Eu acho pouco, tá, gente? Eu gostaria de ter mais. Apesar que no online ele se torna um pouco mais cansativo, mas na disciplina de contabilidade a gente consegue tornar algo mais dinâmico. Então, a gente faz também o que mandam, né? A gente não tem muito muito poder, mas vocês vão fazer bastante atividade. Vocês gostam de fazer atividade, né? Ó, falou em atividade, ninguém mais me responde. Que bacana. É fazer débito e crédito mesmo, tá, gente? Não se preocupe, vocês vão fazer bastante. A gente vai usar como, infelizmente, a gente não tem um quadro negro para poder abiscar a razonete. A gente vai utilizar o Excel, acho que é uma ferramenta que é mais acessível. E eu proponho para vocês, caso vocês queiram fazer uma experiência, eu tenho uma versão, ela já é um pouquinho mais antiga, bem simplificada de software de contabilidade. Não precisa nem instalar no computador. É só colocar, ah, eu quero deixar no pendrive. Dá para rodar direto do pendrive e fazer o lançamento. E vai, claro, não vai trazer toda a complexidade de um sistema de contabilidade igual ao atual, mas já vai começar a dar noção para vocês como funciona o débito e crédito no sistema de contabilidade. O que vocês acham? Gostaria de tentar essa experiência? Opa. Sim, professor. Não se escondeu sim, Maria sim. Bacana. Isso é algo à parte, tá, gente? Porque acho que se a faculdade descobrir, ela até briga comigo. Mas como era um software free, ele nem é mais encontrado na internet. Eu já mostro ele para vocês. dar para a gente usar sem problema nenhum. Então, vamos passar para o nosso plano de ensino. Tratar o que será o nosso conteúdo. Apareceu para vocês? Apareceu, professor. Aproveitando, o professor o Nicolas pediu para avisar que ele está sem luz em casa, não vai conseguir assistir a aula. Ah, eu imagino. Aqui também ameaçou dar um... deu uns picozinhos de luz, mas não chegou a cair. Porque aqui deu um temporal bem forte agora há pouco. Então, a gente entende também. Bom, então, plano de ensino, plano de aula, já está disponível no Ava para vocês. Mas eu gosto de repassar a parte que é mais interessante. Então, perfil do egresso, emenda, objetivo. Não fico gastando muito tempo com vocês. Isso é uma formalidade muito por exigência do Mac. Mas aqui a gente chega em um tópico de muito interesse de vocês, né? Bendito sistema de avaliação. Isso interessa para vocês? Ou a gente pode passar batida? Garanto que a avaliação interessa, né? Interessa. Ah, sabia que vocês iam falar. Então, temos nossa avaliação separada no primeiro e segundo bimestre e formatadas um pouquinho diferente. Eu, particularmente, não gostei muito da decisão do colegiado. Foi toda a área de gestão de negócios escolheu seguir esse caminho. Mas para vocês até cai muito bem. Para outras disciplinas, igual o trabalho perícia, ela já não é muito boa. primeiro bimestre, a gente vai dividir a nota em duas. Basicamente, duas. 50% atividades avaliativas vai ser muito baseado em trabalho de lançamento e fechamento de demonstração. e, como a gente também precisa da frequência, a gente ainda continua com aquela atividade de frequência. Foi decidido que ela vai valer metade da pontuação do primeiro bimestre. bimestre. Então, se vocês fizerem os trabalhos direitinho, a chance de vocês tirarem 10 no primeiro bimestre é muito grande. segundo bimestre, já voltamos para o padrão normal. Teremos uma avaliação bimestral valendo 40. provavelmente eu dei uma mexida nesse 40, mas eu já comento sobre isso. Trabalho e atividade que a gente for fazendo no decorrer do bimestre, 30 pontos. Aí tem a prova integradora valendo 10 e o PI, o projeto integrador valendo 20. Então, fecha os 10 pontos do segundo bimestre. Professor, o que você pretende mexer nos 40 pontos? Eu, quando tenho essa avaliação, quando eu tenho essa formatação, eu tiro 10 pontos da avaliação bimestral e coloco também nas atividades de frequência. Então, além de vocês terem a obrigatoriedade de responder a frequência para ter as presenças para serem aprovadas, vocês já vão ter um ponto de nota que já dá uma aliviada. Então, praticamente ficaria 30, 30, 10, 20 e 10. Só que daí, como eu não posso formalizar dessa maneira, eu deixo desse jeito. tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Por enquanto, não. Está ok. então tá, gente. Então, vamos seguindo. Bibliografia básica. A maioria desses livros aqui já estavam no plano de ensino. O que eu mais gosto de usar é esse último. Contabilidade comercial da editora Atlas tem na nossa biblioteca virtual. então, fica muito fácil de vocês acessarem, precisar de material. Ele é um bom material em termos de básica e até intermediária. E de um renome de confiança. Então, os autores, os dois autores desse livro têm um renome na área, têm uma garantia de qualidade. vocês conhecem esse nome, né? Esse senhorzinho? E o Díssibus? Já ouviram falar nele? Sim? Não? Ele é um dos caras mais influentes na contabilidade brasileira. e ele é um dos professores mais antigos da USP. Então, dois nomes que vocês podem ter confiança no material quando pegarem para fazer leitura. Então, é o Sérgio de Odíssibus e o Elisio Martins. São os dois principais nomes tanto de professores e pesquisadores na área contábil no Brasil. O Elisio Martins, inclusive, era membro, já foi até presidente do próprio CPC. Então, ele tem um peso muito grande. mas é uma patota ali na USP que é difícil não falar que os caras são bons. Nossos conteúdos. Então, hoje, basicamente, eu coloquei para falar de plano de ensino, mas eu já vou adiantar um tópico. E eu fiz uma pequena inversão, tá? A gente vai falar de princípios de contabilidade. Mesmo eles tendo a normativa revogada, não sei se vocês sabem, existe uma NBC que fala especificamente sobre princípios, falava sobre princípios de contabilidade, a gente costuma repassar todos eles porque eles estão dentro do CPC Framework. ou CPC Framework, não, CPC 00, o que seria o IFRS Framework, que nada mais é do que a estrutura conceitual da contabilidade. Dentro da estrutura conceitual da contabilidade, esses princípios eles são aplicados e vistos principalmente nesse item, características qualitativas da informação contábil. é o que a gente vai trabalhar hoje. Então a gente vai falar sobre essas características e na próxima aula sobre princípios. Feito isso, falaremos sobre constituições de empresa, um resumo sobre procedimentos, não dá para passar de fio a pavio como abrir uma empresa para vocês, e as principais formas societárias que a gente encontra. Não vou passar todas também, porque é encontrado dentro do direito comercial. Vocês terão isso dentro do direito. Mas eu vou trazer um pouquinho do mais usual no dia a dia do contador. duas aulas a gente vai gastar nessas constituições e a gente vai começar a falar sobre operações específicas dentro da contabilidade. Operações com mercadoria. vou falar um resumo de como é uma operação com mercadoria, como que se contabiliza. Claro, uma operação com mercadoria não é simplesmente só a venda e entrega da mercadoria. No Brasil a gente sabe, por mais que vocês estejam ainda começando na contabilidade vocês tem noção do emaranhado tributário que é no Brasil, né? Não é nada fácil trabalhar com tributo no Brasil. Então toda essa operação com mercadoria vai ter seu reflexo na tributação. Depois a gente fala sobre esses impostos, como que a gente apura, claro, de maneira resumida porque vocês vão ter o processo de apuração completo dentro de contabilidade tributária, mas a gente vai contabilizar essas operações. Então contabilização dessas obrigações fiscais. Depois a gente vai passar um pouquinho para operações financeiras. Começando falando de aplicação financeira. Quais são os principais tipos? Vocês vão estar vendo basicamente em concomitante com o mercado financeiro de capitais. Vocês estão com essa disciplina, né? Então a gente vai também contabilizar isso. a gente vai falar um pouquinho sobre financiamentos e desconto de duplicata. Então ainda na área da operação financeira. E a gente vai entrar no básico de instrumentos financeiros. Ah, por que o básico, professor? Instrumentos financeiros existem várias modelagens e que podem ser vistas desde a contabilidade básica até a contabilidade avançada. Então a gente vai começar a trabalhar esse conceito com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre contas de compensação. Uma vocês já devem conhecer. Quando vocês faziam a contabilização e iam fechar o balanço vocês usavam a continha ou o razonete apuração do resultado do exercício? Essa continha apuração do resultado do exercício nada mais é do que uma conta de compensação. Mas existem outras. A gente vai passar por elas. E depois dessa aula em diante a gente vai falar só sobre ativo imobilizado. Então a gente vai falar sobre a natureza, composição, imobilização e andamento. Então o que são considerados esses imobilizados? Vamos passar pelo CPC 27 fazer um resumão dele. Já estão habituados com os CPCs, né? Sim, não, talvez. Não? Então guardem essa sigla agora para o resto da vida de vocês. O que é esse dito CPC? CPC é a abreviação de Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Essa é a vantagem da online. A gente pode abrir internet na hora. A gente tem um probleminha se a gente dita CPC a gente pode ir para dois caminhos. Ou para o jurídico, que é o Código de Processo Civil, ou para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O que é esse comitê? Ele é um agrupamento de entidades. Então ali a gente encontra Banco Central fazendo parte, Comissão de Valores Mobiliários, a própria Fundação Fipecaf representando a área acadêmica, a SUSEP, uma série de entidades reguladoras da área contábil, ou CFC, obviamente, onde esse colegiado faz o estudo das normas que vem sendo aplicado no mundo e fazem a implantação dessa contabilidade no Brasil. Então tudo que a gente pensar em contabilidade, a gente vai encontrar dentro desse comitê. Até na nossa grade existe uma disciplina que eu acho errada, mas não é exclusividade da Uniandrade, 99% das faculdades mantém essa disciplina que é contabilidade internacional. Gente, não existe mais contabilidade internacional para brasileiro, porque a nossa estrutura já é totalmente pautada nas normas internacionais de contabilidade. então vocês quando precisarem de algum alguma indicação, alguma norma sobre o que fazer na contabilidade, vocês veem nesse site, veem documentos emitidos e as principais estão aqui, pronunciamentos. Então até o que eu falei para vocês, o 00 que é estrutura conceitual, mas aqui a gente encontra sobre todos os principais assuntos na área contábil. Então eu quero falar sobre demonstração financeira, que é a demonstração contábil, CPC 26. Ah, eu quero falar sobre ativo biológico, CPC 29. Ah, eu quero falar sobre ativo mobilizado, igual eu falei, ao CPC 27. Então tudo tem normatizado hoje pelo CPC. Mas por incrível que pareça, ele não tem força de norma para contador, tá? Estranho isso, né? O CPC é um documento que orienta como contador trabalhar no Brasil, mas ele não tem força de norma para contador. Ele sozinho não, mas o que acontece? quando a gente vem em um determinado CPC, a gente vê que os órgãos reguladores aprovam ele. Então aí ele torna uma normativa contábil. Por exemplo, CFC aprovou a estrutura conceitual. Então a gente tem que seguir esse CPC. A CVM aprovou, então eu trabalho com companhia de capital aberto, vou ter que seguir. Então precisa de qualquer coisa sobre são os CPCs mais de penca. A Evelyn perguntou são CPCs que caem na prova de CRC? Sim, só que ele não vai vir com o nome CPC. Muitas vezes a questão começa lá sendo formulada segundo a NBCTG 16 tracinho estoques. Aí ele vai formular uma questão baseada no CPC 16. Então hoje vamos falar assim 95% da prova do exame de suficiência é baseado aqui. Se vocês forem pegar para ler dá mais ou menos contando os CPCs mais interpretações e orientações umas 3 mil páginas. Tanto o contador tem que gostar de ler também, né? Não tem como fugir disso. Então já vão se acostumando com essa página. Ela é extremamente importante para vocês. Mais do que qualquer livro, mais do que qualquer professor. Aqui está a norma propriamente dita. Ah, e só para vocês entenderem o porquê que eu falei da internacionalização. Não vou pegar aqui o 00, senão ele vai trazer IFRS framework, daí não dá para fazer muita ligação. Então quero ver sobre ativo intangível. eu vou lá no pronunciamento. Ele vai fazer toda a normativa, mas a primeira coisa que ele fala, a primeira menção que ele faz com relação às normas internacionais de contabilidade e as 38. 8. Então ele já traz aqui no próprio cabeçalho do CPC a norma internacional que a gente está falando. Então a nossa contabilidade ela é internacional. Podem ter certeza sobre isso. E quando a gente falar do ativo imobilizado a gente vai dar uma destrinchada melhor no CPC 27. Aí a gente vai falar sobre depreciação e fazer cálculo de depreciação, amortização e exaustão. vamos fazer também o processo de redução ao valor recuperável o que era temido, que na verdade é muito fácil fazer isso aqui, o teste de impairment. Isso aqui todo ano cai uma questão na prova do CRC, esse redução ao valor recuperável. Então a gente vai trabalhar uma série de tópicos específicos já dentro do processo de contabilização. Tranquilo? Assustei muito vocês? Não? Mais ou menos? Ah, eu adoro questão de CRC, tá, gente? Adoro, adoro. Um pouco? Não, gente, como dizia meu professor, contabilidade é moleza. Mas é tranquilo, gente, parece muita coisa ali, mas, claro, no decorrer do curso vocês vão vendo aqueles conteúdos, vai se tornando algo mais fácil. E a gente, como professor, a gente faz o processo de esmiuçar para vocês, então a gente já traz o que é o mais importante dentro dessas normas. E a gente já começa hoje sobre uma delas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura conceitual que é o CPC 00, então correlação com IFRS Framework e a gente vai falar das características qualitativas da informação contábil. O que eu gosto de começar com esse assunto? Aqui está o motivo da contabilidade ter se tornado algo internacional. A contabilidade no Brasil não era algo padrão internacional. A gente teve uma determinada data de corte, para mim foi um pouco traumático, tá gente? Onde a gente teve essa mudança. A gente tinha uma contabilidade muito baseada em normas para atender fisco. A gente ainda tem isso, né? Mas devido a alguns fatos lá no começo dos anos 2000, fizeram com que a informação contábil ganhasse importância. foram uma série de escândalos contábeis, alguns se destacaram mais, que forçaram as entidades regulamentadoras a fazer com que a contabilidade falasse uma única língua, onde eu pegasse um balanço lá da Alemanha, tivesse capacidade de compreender. Pegasse um balanço lá da Inglaterra, eu tivesse capacidade de compreender e principalmente tivesse capacidade de comparar. Não sei se vocês já escutaram do caso Angle e Worldcon. Isso. Tem gente da turma que vai ser nascido dessa época. Isso foi lá em 2002, 2003. Provavelmente pelo nome não devem lembrar, né? Mas alguém já assistiu o filme As Loucuras de Dick Jane? É comédia, hein? Esse eu peguei fácil. Um filme de comédia. As Loucuras de Dick Jane. Não assistiram? Pô, é um filmão super legal. Então recomendo. Tentem assistir. apesar de ter toda comédia, o filme é feito pelo Jim Carey, ele tem esse a sátira sobre esse caso, onde é uma empresa que fazia manobras contábeis para desviar recurso dos investidores, fazendo com que a empresa falisse. Um só acionista, o principal articulador é que ficou com o dinheiro, todos os demais investidores perderam tudo e lá nos Estados Unidos a cultura é diferente. A gente tem a cultura do investimento em empresa de capital aberto muito mais forte que aqui no Brasil. então muita gente perdeu tudo. E junto com alguns outros escândalos que tinham na época fizeram com que a contabilidade como uma linguagem internacional ganhasse força. E em 2007 o Brasil começou a fazer o estudo em 2003 e esse processo de adaptação das normas para ter uma data de corte foi em 2007. Em 2007 a gente começou a adotar os padrões internacionais. As primeiras empresas começaram a fazer essa adoção. Porém tinham até 2010. Depois de 2010 a gente pode falar aqui no Brasil que a nossa contabilidade segue os padrões internacionais. Repetir o nome do filme é As Loucuras de Dick e Jane. Deixa eu escrever vocês vão ver legal pra caramba mesmo. Só que daí prestem atenção tentem ver com o olhar de contador já o que foi o escândalo a mostrar que tem lucro onde na verdade estava escondendo prejuízo a venda das ações é bem e com esse advento da internacionalização surgiu um principal usuário acredito que o professor Joel deva ter passado com vocês sobre os usuários da informação a gente tem fornecedores clientes governo a sociedade mas para as normas internacionais um é o principal quem será que é esse principal será que tem será que não e agora se alguém perguntar para vocês quem é o principal usuário da informação contábil não tenham medo de falar são os investidores a nossa informação é importante para um monte de gente sim ela é muito útil para bastante gente mas a gente tem um enfoque muito grande na qualidade para uso do investidor e com isso surgiu essas características necessárias da informação contábil o que a gente apresenta como contador tem que atender essas características então a gente vai falar um pouquinho sobre essas características vou pular aqui a agenda para a gente não perder muito tempo então a gente trata essas características dentro do CPC00 e são as características qualitativas da informação contábil financeira útil se a informação contábil financeira é para ser útil ela precisa ter como fundamento ou como obrigação no mínimo duas características ela tem que ser relevante e apresentar as informações com fidedignidade então tem que representar a realidade da empresa vocês concordam que isso é importante o que é uma informação ser relevante o que é uma informação ser fidedigna para o CPC00 ele trata então como as duas principais e ele denomina elas são as características qualitativas fundamentais não existe contabilidade se a informação não for relevante e fidedigna e visando o usuário da informação a gente pode apresentar mais quatro características que serão considerados um processo de melhora na informação contábil que são comparabilidade então a informação tem que ser comparável tem que ser verificável tem que ser tempestiva e compreensível então para uma informação contábil ser considerada boa de boa qualidade ela vai ter que apresentar então as características fundamentais e as características de melhoria sem as fundamentais não existe informação contábil sem as de melhoria a gente questiona a qualidade pode ser que ela seja melhor apresentável a soma das duas é o que dá garantia aos usuários de uma informação útil no seu dia a dia como usuário de informação da contabilidade professor essas duas eita cadê meu achei o meu cursor essas duas palavrinhas ou essas dois esses dois conceitinhos é cobrado de uma a duas questões na prova do CRC tá super comum super natural vocês podem pegar tanto a prova feita pela consulplan quanto pela pela FBC que era antiga sempre se fala de características da informação contábil separando características fundamentais e características de melhoria mas então o que são essas características vamos falar da primeira da relevância então para a gente ter uma informação considerada servível ela tem que ser relevante o que é ser relevante a informação financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões dos usuários então a informação ela tem a capacidade de ser útil então vamos supor o Ceziro tá fazendo um investimento e tá analisando a informação de uma determinada empresa a informação ela tem que ser útil pra minha decisão ela tem que trazer informação que me garanta uma escolha lógica então ela tem que ser servível e pra que ela faça a diferença ela tem que ter duas características pra informação então ser considerada relevante ela vai ter que atender o critério de ser com valores preditivos e valores confirmatórios então uma informação contábil ela pode ser considerada com valor preditivo quando ela é utilizada como dado de entrada em processos empregados para predizer futuro então é a chamada previsão então se eu pego um balanço hoje ele vai ser considerado relevante com um valor preditivo se eu tiver uma capacidade de fazer uma projeção com ele a informação me garanta uma qualidade suficiente para que eu pense como é que essa empresa vai se portar em 2021 claro não é só pelos números a gente tem uma peça muito importante dentro das informações contábeis que são as notas explicativas então o conjunto das informações tem que me garantir isso e o segundo caso são os valores confirmatórios então são utilizados para retroalimentar então servir de feedback para as avaliações prévias então eu fiz a previsão aconteceu a informação que aconteceu ela tem que servir para comparação com o que eu previ então exemplo investidores estimam o valor da empresa com base em informações contábeis uma técnica que vocês vão aprender provavelmente no quarto ano que é o valuation avaliação de negócios então a relevância da informação contábil é testada com base no impacto que ela produz nos preços quando os balanços são divulgados então eu faço um valuation coloco minha ação no mercado se o mercado aceitar pagar o valor que eu consegui indicado da minha empresa vamos supor a minha empresa vale tantos milhões de reais e o mercado aceitar pagar no valor das ações é porque essa informação teve valor tanto preditivo quanto confirmatório então a relevância o que é para que que ela serve mesmo fazer a diferença no que nas decisões professor isso na tomada de decisão e para que ela seja relevante então ela vai ter que ter o valor preditivo e o valor confirmatório e aqui ela vem recheada um pouquinho dos princípios contábeis então a relevância da informação está relacionada ao conceito de materialidade a gente vai ver na próxima aula que a gente tinha um princípio contábil chamado de materialidade então a informação é material se a sua omissão ou sua informação distorcida puder influenciar decisões que os usuários tomaram com base nessa informação se eu fizer uma divulgação com dados errados eu vou induzir o meu usuário ou erro se eu fizer uma informação com base em dados corretos que é a próxima característica o dado fidedigno eu vou levar o meu usuário a uma decisão correta então a não divulgação dessa informação pode fazer com que o usuário tome uma decisão diferente do que do que ele tomaria caso a empresa divulgasse da maneira correta então aí a gente vê se a informação é material ou imaterial e a segunda característica fundamental é a representação fidedigna o que que é uma representação fidedigna o que que vem na cabeça de vocês esse termo representação fidedigna representação verdadeira verdadeira realista condizente com a realidade então a informação é uma ela tem que ser representada com fidedignidade o fenômeno que ela está se propondo a representar então se a gente está fazendo a escrituração da empresa ABC a informação que a gente divulgar toda a contabilização e os relatórios que a gente gerar vão ter que refletir a realidade da empresa o que realmente está acontecendo com ela ah professor mas isso é tão óbvio não parece tão óbvio gente falar não a gente precisa representar a verdade da empresa parece uma coisa tão simples uma coisa tão elementar mas foi por erros assim que a gente teve os escândalos contábeis dos inícios do início dos anos 2000 não se representava a realidade das empresas e ainda acontece tá gente mas são considerados praudes então representação fidedigna é representar de uma maneira verdadeira fiel condizente com o que a empresa está passando ou com o fato que está ocorrendo e para ser considerada fidedigna a informação precisa ser ser não precisa atender três critérios ela vai precisar ser completa então inclui toda a informação necessária sobre um determinado fato ou um determinado evento tranquilo né se eu não colocar todos os detalhes eu não vou representar fielmente o que está acontecendo ela tem que ser neutra aqui que é um ponto que o pessoal os administradores não gostam então ela tem que ser desprovida de viés sem manipulação então ela tem que ser sem direcionamento a um usuário em específico todos que recebem a informação recebem a mesma informação e aqui o elemento mais essencial para a representação fidedigna é que ela tem que ser livre de erro uma informação errada um fato retratado de modo errado uma simples contabilização errada pode fazer com que a representação fidedigna se perca então representação fidedigna retratar a realidade e para que ela seja fidedigna ela vai ter que ser completa neutra e isenta de erro livre de erro atingir esses critérios eu tenho as características fundamentais atendidas e a informação já começa a ter uma um critério realmente contábil e ela tem apesar de não estar descrito mais foi retirado do texto a representação fidedigna ela tem que retratar a essência sobre a forma já ouviram esse termo essência sobre a forma o que seria a essência sobre a forma aqui a gente tem dois fatos um fato com viés jurídico forma se remete a documentação formatação jurídica essência remete a gente a economia a fato econômico na contabilidade a gente tem a essência sobre a forma compondo essa representação fidedigna onde a empresa vai efetivamente registrar os fatos de acordo com a sua realidade econômica nossa como assim que estranho vou trazer um caso clássico então apesar da vila torres hoje já está legalizada já ter passado deixado de ser invasão mas vamos pensar lá na época da vila torres como invasão vem um amigo da onça e vende um terreno para a gente lá na vila torres será que eu posso me utilizar daquela informação na contabilidade ou será que não eu tenho um documento e eu pretendo comprar um terreno para fazer um depósito será que na essência eu vou conseguir fazer um depósito lá não então não tem a representação econômica do fato então a essência sobre a forma justamente para evitar ou para tentar bloquear ainda mais essa figura da fraude aí o conservadorismo foi retirado porque ele entrava em conflito com a neutralidade a gente vai ver junto com os princípios então a característica da essência sobre a forma foi formalmente retirada na condição de componente separado da representação fidedigna porque se considerava uma redundância era considerado que a representação fidedigna já falava da essência sobre a forma quando a gente fala aqui representar algo por completo representar a essência econômica por completo então o texto foi retirado isso tanto das normas internacionais quanto do cpc revisado mas essa essência sobre a forma ainda é um pensamento válido uma maneira de pensar válida até os dias atuais tranquilo fácil ter uma representação uma informação com características fundamentais até aqui está bem tranquilo professor isso aqui é batata que vocês vão pegar na prova não na minha de suficiência e as características de melhoria eu vou deixar então para a gente falar na próxima aula eu pego as características de melhoria junto com os princípios contábeis no AVA as questões de de presença são hoje no formato de do padrão exame de suficiência então vocês já vão se acostumar com a forma que isso é cobrado lá no exame e todas as três sobre essas características mas sobre distinção qual que é de melhoria qual que é a de de a fundamental então a gente continua falando na próxima aula da comparabilidade vou mostrar para vocês o programinha que eu comentei vou sair daqui descartar senão vou borrar tudo então aqui para vocês terem noção esse é o meu HD ele não está instalado na no meu computador eu tenho eu tenho essa pastinha software para aula de contabilidade toda a informação está aqui tem esse executável sem precisar instalar eu tenho um sisteminha de contabilidade basta selecionar aqui ele não apareceu direto porque eu trabalho com dois monitor então seleciono uma empresa eu criei uma empresa qualquer onde a gente tem todos as funcionalidades elementares do sistema para que a gente possa fazer contabilização então vocês já devem ter montado plano de contas também já passaram por isso bem por alto bem por alto aqui ele já vai estar pronto tá a gente também costuma rever isso depois na aula de laboratório onde a gente costuma indicar por que da estrutura de nível como que a gente forma essa estrutura de nível então aqui a gente já tem cadastrado e a gente vai poder fazer os lançamentos também tanto no excel quanto no sistema para que vocês comecem a ter uma uma prática né ah muda muito do sistema se vocês olharem essa é a telinha do lançamento desse sistema fiquem na dúvida às vezes eu tenho esses problemas de memória tá gente quais são os elementos mínimos para um lançamento contábil ninguém arrisca são seis elementos isso isso valia inclusive quando o diário era feito na mão nossa para vocês verem como a contabilidade vem mudando pessoal escrevia o diário na mão se errasse tinha procedimento para fazer correção de livro então eu ia fazer um lançamento eu tinha obrigatoriamente colocar local nos sistemas a gente não tem essas telas com local porque ela fica amarrada ao cadastro da empresa a empresa já disse que local ela é mas os demais todos os elementos estão nessa tela então a gente precisa de local data conta débito conta crédito histórico e valor sem esses elementos o lançamento contábil é inválido no livro diário hoje no processo mecanizado no informatizado é mais tranquilo ele nem deixa você gravar o lançamento sem isso mas quando era na mão a pessoa tinha que se atentar era um processo bem diferente não que eu seja velho tá gente mas meu professor me fez comprar um livro diário na época que vendia no contabilista e a gente escrevia o diário na mão olha que sacanagem né ah e muda muito para o que é hoje não sei se vai demorar muito para abrir o meu sistema aqui então o sistema que eu utilizo hoje questão de custo-benefício e questão de adaptação é o Kalima na versão web pessoal que for pensar em escritório no futuro já vá pensando em sistemas de contabilidade em nuvem tá isso traz uma série de benefícios financeiros para manutenção do escritório eu sabia que como eu não abro ele muito aqui em casa tento evitar trazer trabalho para casa deixo mais para as aulas aqui ele fica um pouquinho lento para carregar as tabelas tá lento até demais né mas tudo bem bom enquanto ele abre aqui eu vou comentando então esse sisteminha eu vou agora tá resolvendo abrir eu vou passar para o Pedro pode ser se errar desconta nota normalmente eu desconto um pouquinho já estava respondendo Evelyn mas essa primeira eu vou deixar nota integral para vocês tá ainda não então responde certo então se você se a gente pega um software de contabilidade hoje os mesmos elementos que a gente tem no lançamento a data débito crédito histórico e valor permaneceu então essa figura da escrituração contábil do jeito que a gente conhece nos sistemas hoje já é lá de 1940 e alguma coisinha quando a gente tinha o antigo código comercial eu vou passar então para vocês pelo link vamos utilizar o Pedro como link esse sisteminha vocês vão precisar salvar não precisar instalar só guarda em uma pastinha ou num pendrive para abrir ele é só usar aquele executável que eu falei esse contabilidade e daí na próxima aula próxima aula não quando a gente começar a falar de contabilidade a gente já falando em formatação a gente já usa ele quando a gente falar de processo de abertura de empresa forma jurídica a gente aproveita e imagina uma empresa para cadastrar nele e daí a gente faz contabilização nele também beleza dúvidas perguntas questões nada vocês podem falar também por enquanto não Pedro não vai falar isso sacanagem Pedro ah bom sem dúvida então tá bom gente então combinado próxima aula quinta que vem que horas mesmo eu já esqueci sete e meia 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 tá bom vai me ajudar bastante ah não eu já já faço esse combinado pra tentar ajudar dar uma mão pra galera que tem que pegar o ônibus correndo ir pra casa semestre passado pra vocês terem ideia eu tinha uma aluna que ela começava a assistir minha aula ainda dentro do ônibus então eu dependendo do dia às vezes eu acabo saindo um pouquinho mais tarde do trabalho eu também tenho que começar a aula no ônibus que agora por conta da pandemia mudou muito o horário de ônibus aí tinha de 15 em 15 minutos e agora a cada 40 minutos então se eu perco de 6 e 5 eu vou pegar 6 e 40 então eu tento assim dar uma 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 para ficar melhor pra todo mundo né obrigado 7 e 15 7 e 6 vai ser um tempinho a mais pra assistir um pouquinho mais de tv ou pra dar uma relaxada e pro pessoal que tá chegando em casa vai dar pra chegar um pouco menos sufocado né então quinta-feira 7 e 6 e eu mando então eu não vou falar que eu vou mandar hoje hoje eu vou mandar amanhã pro pedro esse programinha pra vocês vale a pena terem até pra guardar pra eu quero fuçar num software de contabilidade mesmo que aqui seja primária né seja bem basicão já é uma experiência já é sempre válido beleza qualquer hora eu vou sortear um que não esteja falando e não esteja escrevendo pra derrubar da live só pra ver se ele tava me assistindo ou não será que pode fazer isso gente vai ser sorteio só pra ver quem quem que tava dormindo e eu derrubei mas então tá brincadeiras a parte a gente se encontra semana que vem então espero que a gente tenha um semestre tranquilo e quem sabe né se Deus abençoar ainda a gente não volta pro pro presencial que é mil vezes melhor pelo menos eu me sinto muito mais à vontade escrevendo no quadro me surjando de isso acho mais saudável não é mas é mais divertido tá bom gente então até semana que vem boa noite professor boa noite boa noite boa noite boa noite até a próxima aula boa noite até a próxima aula boa noite professor boa noite Lucas até a próxima aula caramba o professor nem esperou nós é agora eu quero bater um papo agora eu quero falar com ele ele vem e derruba a gente derruba a gente não saiu da sala nem pra esperar e aí tudo certo o que é foi sei lá foi cansativo enjoativo vejo se ele não tá gravando e no louco fodeu ele tá mas o professor tem parado e gravar não tinha pra salvar eu não sei e deixa eu ver no meu celular aqui aparece um negócio aqui diferente tá gravando o professor saiu e não gravou nossa que louco que louco pia tomar que não fique salvo se não fodeu nem sei a reunião está sendo gravada será que ela viu o professor voltou ô professor ué o que vocês estavam fazendo aí eu não estava esperando falar com o professor por favor eu estava debatendo eu estava debatendo se a ia estar gravando a aula